A CIDADE NO BRASIL Eles começam a jogar as drogas para fora do carro. Eles estão jogando a droga pelas janelas. Eu podia ver os objetos saindo pela janela. Objetos brancos que pareciam ser pedras de crack ou cocaína. Os suspeitos desesperados aumentam a velocidade. Estamos dirigindo a 160 km por hora. Ok, vamos colocar os pregos na 124 com o Label Road. O motorista arrebenta o pneu com a tira de pregos e perde controle. Ele choca-se com o carro da polícia, mas de algum modo continua a sua corrida. Bateu no 101. Os pneus estão esvaziando. Atacou de perder o pneu esquerdo e dianteiro. Vai cortar você. Incapaz de fugir, o suspeito inicia o ataque. Está tentando bater nos carros da polícia. Greg, se precisar, vá em frente e faça o que for preciso para pegar. O homem está agora dirigindo sobre o metal, provocando faísca e sobre a estrada. Sabíamos que haviam caras que precisávamos tirar da estrada e prender. A polícia se aproxima, mas subitamente a faísca incendeia o carro dos suspeitos. Está pegando fogo! Está pegando fogo! Para trás! Está pegando fogo! Foi uma coisa que nunca tinha visto antes. Mesmo com o fogo ardendo debaixo do carro, os sujeitos continuavam fugindo de nós. O carro começa a rodar. Explosão após explosão sacode o veículo até finalmente cair em uma vaga. O oficial Fontaine e seus colegas correm para prender os positivos, mas ficam chocados com o que acontece depois. Quando nós corremos até o veículo, não acreditei nos meus olhos. Os caras continuavam dentro do carro em chamas. Sai agora! Sai! Depressa! Sai do carro! Sai! Os suspeitos se negam a sair do carro. O oficial consegue tirar um homem, mas o outro não cede. Posso dizer que se eu estivesse num carro em chamas, não teria que dizer duas vezes para eu sair. O oficial Fontaine está determinado a salvar a vida do homem, mas novamente a situação dá uma nova volta à ferradura. Sai do carro! Chamas e fumaças são lançadas para o céu. Incrivelmente, o oficial consegue puxar o suspeito para fora do veículo e explode. Para estes policiais corajosos, um trabalho bem feito significa que todos saem com vida. Fiquem longe do carro! Fiquem longe! Fazemos o melhor que podemos e à noite vamos para casa ver nossas famílias. Fiquem longe do carro!